Música Quando se fala em coluna vertebral, a gente sempre pensa com uma coisa relacionada com a postura. Mas mais do que a postura, é um movimento que faz a diferença para a nossa qualidade de vida, em especial da coluna vertebral. A coluna, ela tem duas funções bem claras, que as pessoas têm que conhecer. Ela serve de sustentação para os braços e as pernas, mas ela também, fundamentalmente, é um estojo, porque ela protege a medula, que faz parte do sistema nervoso central. A medula é uma corda nervosa, por onde saem as raízes que vão fazer a movimentação dos braços e pernas. Então, se eu tiver a minha coluna num alinhamento fisiológico, que é o alinhamento natural da coluna, eu com certeza estarei beneficiando ela e não terei as dores decorrentes de uma má movimentação ao longo do dia. Como ela é uma estrutura que tem movimento, o que pode acontecer com as articulações? Elas podem sofrer um processo de desgaste. Por isso, é muito importante nós quebrarmos o sedentarismo, porque o sedentarismo faz com que a nossa musculatura fique muito tensa, muito firme, e com isso, então, as articulações vão se sentindo mais sobrecarregadas. O disco intervertebral, ele tem muito líquido, e se nós ficarmos apertando ele, somente pelo nosso peso do corpo em relação à gravidade, ele irá sofrer um processo de desidratação. E com isso, então, ele vai provocar um processo inflamatório, ocasionando dor na coluna. Se eu tiver uma dor noturna na minha coluna, que não cede durante a noite, ou seja, não cede com repouso, eu tenho que ir ao médico para fazer uma avaliação, porque ali pode haver uma inflamação, uma infecção, um traumatismo ou mesmo um tumor. E a coluna apresenta tudo aquilo que o nosso corpo apresenta. Não é nada diferente do que o resto do nosso corpo. Para que a gente sente corretamente, levando o lombar, a cadeira tem que estar com o seu espaldar em 90, no máximo 100 graus, firme, não pode ser que nem essa, bailante, tem que ser firme, e precisamos colocar o suporte embaixo dos pés para levantar os joelhos, um pouquinho acima dos quadris. Com isso, ocorre uma rectificação da lombar e uma melhora muito importante em termos de qualidade de sentar e qualidade de coluna vertebral. E é com o objetivo fazer uma atividade física regular. Exercícios regulares são fundamentais porque eles fazem o quê? Os músculos que suportam a coluna vertebral têm uma boa qualidade e com isso não vão ficar sobrecarregados e manterão então a coluna no funcionamento normal no dia a dia. São os músculos abdominais que posicionam a nossa coluna vertebral. Para compensar os músculos abdominais, nós temos por trás os glúteos. Então também devemos fortalecê-los, porque daí nós teremos pela frente os abdominais, por trás os glúteos e com isso então estaremos numa boa postura e com isso teremos uma forte qualidade de atividade no dia a dia relacionada à coluna vertebral. Tchau!